O que nos tem bastante tempo acaba com a Rata tem arriba a sua website um career center onde tem uma lista de cupos de trabalho que tem existido no sector de turismo. O que nos tem bastante tempo acaba com o Varela Hotel, mas também outras companhias que tem turismo, tem dificuldade de ganhar candidatos para o cupo de trabalho. Então está havendo dificuldade de ser o cupo de trabalho que tem. Então o motivo é que nós vamos checkar um tiki, nós vamos ajudar a solucionar o problema aqui. E nós realizamos que na Ruba tem uma lista de trabalho que tem existido, que tem abri, mas não tem uma lista de pessoas no local que estão buscando trabalho no sector de turismo. Então nós decidimos que nós queremos criar um. Então o que nós fizemos é que nós fizemos uma secção da nossa carreira section de a Rata, o nosso website, com a Rata.com. Então na nossa secção nova aqui, nós vamos colocar uma lista de agendas, um um comentário, um CV, que está buscando trabalho no sector de turismo, que tem que identificar o tipo de trabalho que está buscando dentro da industria de turismo, e que está identificando o requisito que tem, para complicar o tipo de trabalho. Então o que nós estamos buscando é que nós estamos buscando uma solução para nos poder conectar. E então nós estamos buscando candidatos para o trabalho, e pessoas que estão buscando trabalho no turismo para nos poder conectar, para ter mais oportunidades para nesses outros. O que é importante para mencionar é que as pessoas que não têm permissão, nós estamos sempre buscando alguém para o local, e também o local que estão trabalhando para estudar ou para começar uma carreira para ficar em Aruba, nós que estamos aqui em Aruba, a nossa indústria de turismo. Então, você pode mandar um cv na um e-mail que se chama careers.ahata.com. Então, você pode colocar aqui uma secção para a nossa website, para ajudar a solucionar o problema, para que você tenha um trabalho que tenha abrido no sector de turismo. Cada semana, nós está a update o website aqui, então, você tem a section de carreira de nosso website de ahata.com, que é cada vez, sei que a pessoa que está buscando o trabalho, é bom para nós visitar o website cada semana para ver aqui que tem um novo portão rivalista que tem abrido no sector de turismo.